Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência. E hoje vou trazer mais uma experiência pessoal e falar de que potência somos nós, né? E tem a ver muito com o nosso corpo, nosso corpo físico, né? Nós estamos num momento onde nós estamos nos encontrando com questões muito subjetivas, emocionais, passeando pelas questões além, né? Nossa abertura espiritual, nossas conexões maiores. E muitas vezes, quando a gente chega nesse momento, a gente meio que... o corpo fica um pouquinho de lado. Pode acontecer, né? Aconteceu comigo. E na verdade isso, enfim, comigo aconteceu de uma forma diferente. Eu, enfim, já desde nova tinha uma conexão com o meu corpo físico, no sentido de fazer muita atividade física, gostar muito e ser bastante até fominha. E essa parte era muito intensa. Eu me dedicava muito além do dia a dia, né? Então, ficava muito objetivo, muito na prática. Eu dou conta da vida, da correria, não sei o que, faço trabalho, estudo, faço isso, faço aquilo, não sei o que... E dou um gás muito forte no que eu gostava, sempre gostei muito, que foi a atividade física. Mas sem uma conexão exatamente de uma percepção mais profunda com o corpo. Na verdade, o meu corpo era quem fazia aquilo que eu demandava, fazia muito bem, obrigada, mandava ver e tudo ótimo. Enfim, de uns anos pra cá, eu, enfim, entrei em contato com algumas questões, né? Do corpo físico, enfim, eu fui resolvendo. E depois que eu comecei a me aprofundar nessa outra parte, né? Dessas outras conexões, era como se eu me interessasse mais por essa parte e deixasse o corpo de lado. Óbvio, mistura tudo, né? No momento da nossa vida e cada um vai ser assim ou não. Isso é uma história pessoal minha, não tem nada a ver com uma história de uma outra pessoa. Enfim, eu não precisava ter sido assim, não precisava ter sido assim, dessa forma, né? Mas a gente acaba tendo outras formas de ver as coisas. Teve aí um momento de pandemia e essas coisas que vieram. Então, a gente vai aproveitando o fluxo de uma coisa e usando talvez até como desculpa pra deixar outra, né? E com essa conexão profunda que eu fui entrando, que eu fui entrando em contato pra cuidar dessas outras partes e fui deixando de lado a parte do físico, tanto que aumentei muito de peso, enfim, vários processos que também, hoje eu entendo a importância, né? Pra você chegar, às vezes você precisa chegar num lugar que definitivamente não é aquilo que você gostaria, mas você vai se deixando levar e depois entende até, vai buscar por que você se deixou levar, enfim. A questão é que quando a gente começa a entrar nesse lugar mais profundo, que são as conexões emocionais, as questões que você vai olhar, por que daquela dor, por que daquele sofrimento, por que daquelas relações pessoais, daqueles relacionamentos pessoais que você tem com as pessoas à sua volta, no seu trabalho, na sua família, enfim. De todos os tipos. E você vai se dando conta, a gente vai aprendendo, né? Que o nosso corpo tá falando coisas pra gente e que a gente nunca ouviu. Nunca quis ouvir ou não, nem sabia o que que era. Não aprendeu, na verdade, né? A gente aprendeu a ser desconectado. São partes que executam, né? Essa parte executa bem, essa parte mais ou menos, o todo é bom, mas aqui, ali, não sei o quê. E a gente sempre agiu atuando de forma desmembrada. Quando a gente começa a conectar essas outras partes, vem umas clarezas sobre isso. E, às vezes, é bem difícil encarar, né? Eu, como profissional que já na minha formação sempre passou por aí, da coisa da homeopatia, depois da acupuntura, processos energéticos, trabalhos energéticos, eu sabia, claramente, e ajudei, continuo ajudando muitas pessoas com essas questões, né? De conexão, até mesmo do corpo, com as outras questões físicas, emocionais, e me foi, inclusive, mais recentemente, depois que eu fiquei, que eu me mudei, mudei de país, e fiquei atendendo, basicamente, online, me foi, aí, mesmo sabendo das coisas que eu já sabia, que eu me conectava, me foi uma grata surpresa ver que muitas pessoas que chegavam com dores físicas, a gente, eu não colocava a mão, não colocava agulha, não fazia massagem, não tocava a pessoa, não estou com ela pessoalmente. Eu atendo pessoas no Brasil, pessoas fora, em outros lugares, em outros países, até mesmo aqui em Portugal, mas online, e foi muito gratificante, assim, ter a clareza de que os atendimentos contribuem para o alívio, e até mesmo para solução de algumas questões físicas. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é um todo, né? Só que a gente vai aprendendo conforme a gente vai avançando, porque mesmo você sabendo cognitivamente aquilo, aquela informação, você lê, você sabe, você entende, você atua ali, chega uma hora que aquilo vai se aprofundar num lugar muito lá dentro que você nem conhece. E aí, ela passa a ser algo que toca em você, mas de uma forma muito profunda. O que eu quero dizer com isso, né? Eu vou dar um exemplo pessoal, né? Para ficar, para ficar mais calmo. Agora, quando a gente dá exemplo, as coisas ficam, abrem, assim, as ideias, e a gente lembra de um exemplo, nossa, aquilo aí a gente não usa exatamente o exemplo, mas aquele exemplo ilustra situações que podem vir e que podem trazer conexão e clareza para a gente, né? Então, um exemplo, eu estava acessando questões pessoais minhas, questões de onde está isso aqui, onde está, por que que eu estou me incomodando ainda com isso, essas questões emocionais, né? Questões de se relacionar com as pessoas e alguma coisa ainda te incomoda e você já está careca de saber que, né? Eu não vou me, não é para me incomodar com isso, isso não é meu, mas até aí, a gente entende e fica ali na mente, trabalhando na mente, não, olha só, não vou fazer isso, isso aqui não é meu, deixa o outro resolver, mas você não sente isso, né? A gente vai trabalhando o sentir, o sentir, trabalhando, e tem infinitas formas de fazer isso, desde a clássica terapia maravilhosa que a gente tem alguém que nos ajuda ali e vai nos trazendo elementos para nós resgatarmos essas questões, aprofundarmos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, aí, e liberando e trazendo clareza para isso, desde as questões, os trabalhos, as terapias energéticas que a gente faz, sempre trazendo a consciência, porque, como eu já falei aqui mais de uma vez, a consciência está presente, né? A gente está consciente, aquilo abre de alguma forma, aquela técnica energética, seja lá, acho que eu trabalho, por exemplo, seja o reiki, seja a leitura do campo vibracional que está de muita clareza, e aquela clareza desperta algo ali que muitas coisas vêm à tona e se movem, a terapia com cristais, o método cardinal que a gente mexe e trabalha essas questões de relacionamentos, de relações, de relação conosco mesmo, tem tantas coisas, a própria mesa arturiana que é algo, né? Que pode dar, mas isso é muito simplesmente energético, mas trabalha, realmente traz essa consciência, então tudo isso para mim, as ferramentas energéticas trazem a consciência, além das terapias físicas, claro, todas elas, uma massagem, uma acupuntura, enfim, todas essas que a gente já conhece, já ouviu falar, elas vão trazer consciência não só para o corpo, mas para a gente liberar coisas, né? Quem nunca recebeu uma massagem, eu mesma aconteceu uma vez, recebi uma massagem e foi assim, era como abrir uma tampa de um recipiente, enquanto a moça fazia a massagem, foi maravilhosa, nunca mais vou esquecer, saiu tanta coisa diante de mim, vieram lembranças e memórias e eu fiz realmente uma grande limpeza ali de muitas coisas que vieram à tona de muitos momentos da minha vida, ali naquela maca, sendo super bem tratada, recebendo uma massagem maravilhosa, então, está tudo no nosso corpo, está ali, o nosso corpo registra essas memórias, né? registra essas memórias das nossas emoções, nossos sentimentos, está tudo guardado, né? E aí fica guardado como? Às vezes, se for coisa leve, fica suave, tudo, se for coisa muito densa, puxada, apertada de uma vida inteira, vai ficando ali, retorcido, dolorido, e aí o corpo avisa, está doendo, tem que mexer aqui, essas emoções, já deu, né? Vamos resolver isso aqui, e a gente não vai dando conta, não vai olhando, não sabe como faz, às vezes não se permite receber um atendimento, ou até fazer uma coisa simples, uma meditação, enfim, e aí vai ficando, vai ficando, vai ficando, eu sou prova disso, nessa parte que eu, nessa época da minha vida, que era, né? Anos atrás, que eu me conectava muito, 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 muito fortemente com o meu físico, eu dava gás, tinha muita coisa que dura, travada, fora do lugar, estalando, e travando, porque, tinha outras coisas que eu não via, não olhava, e quando, até mesmo, entrei mais em contato com isso, quando eu fiz, a minha pós-graduação em acupuntura, uma vez eu estava com o biscoço totalmente travado, o professor falou, ah, falou da coisa dos meus pensamentos e emoções, na época eu fui com raiva dele, porque, eu não queria ter que, que história é essa de emoção? Eu quero me resolver a minha dor. Hoje eu morro de rir, porque hoje, eu sei, logo depois eu fiquei sabendo do que ele estava falando, eu até sabia, na verdade, mas, a gente não quer se conectar, né? No fundo, no fundo, porque está doendo, está doendo o físico, e a gente sabe que tem uma emoção ali, e a gente não sabe como resolver, a gente quer resolver a coisa, a gente quer resolver aquela relação com o outro, a gente quer resolver a questão, de repente, da vida prática, né? Ou da questão do dinheiro, ou da questão do filho, da marido, da mãe, enfim, e a gente quer a solução rápida, então a dor não vai passar, a emoção vai ficar ali presente, vai continuar ali nesse ciclo, né? E, o corpo está ali, só avisando, coitado, às vezes, só tomando pancada, né? Segurando, tendo que dar conta ali, pô, você, caramba, está me maltratando, vamos soltar isso aí, vamos resolver, vamos ali, vamos ali, e às vezes, a gente não quer olhar. Então, recentemente, eu estava, enfim, acessando coisas, porque eu estou escolhendo realmente, acessar coisas, e liberar coisas, olhar, perceber, aprender comigo mesmo, coisas que eu já sei, até, mas olhar mais profundamente, aí, óbvio, se a gente escolhe, a gente recebe, e a gente, e eu estou recebendo. Então, estão vindo oportunidades para eu olhar e resolver coisas. E, eu estava, e, nessa última semana, eu resolvi, finalmente, voltar a fazer atividade física fora de casa. Depois desse tempo, todos esses anos aí, enfim, mudança, e, não querer ficar em lugar fechado, aquelas coisas todas, e gostar mais de coisas abertas, não querer muito barulho, eu fazia coisas na natureza, eu fazia coisas em casa, eu falei, não, mas agora eu vou me organizar, quero uma coisa mais sistemática, assim, agora é um momento importante para mim, eu escolhi, estou super feliz, porque eu voltei, a fazer coisas que eu amo, voltei a nadar, e foi assim, ai, gente, foi uma coisa assim, ai, não sei nem explicar, foi tão maravilhoso, quando eu comecei, entrei na piscina, voltei a nadar, depois sei lá de quantos anos que eu não nadava, foi uma coisa muito extraordinária, aconteceram muitas coisas maravilhosas ali para mim, porque o meu corpo mesmo, ele amou essa oportunidade, e, eu acessei, né, coisas que, de um lugar também, do passado, coisas importantes, e, 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 uma atividade física mais tradicional, mas para, né, enfim, para ir ali, fazer algumas coisas, que eu gosto também, que foram coisas que me levaram a, ter o prazer de ter as atividades que eu gostava, na intensidade que eu gostava, meu corpo está mais forte, meu corpo está mais preparado, hoje em dia, eu não vou fazer como eu fazia antes, porque eu nem sei se é isso que eu quero, mas eu quero estar feliz, eu quero estar me sentindo bem, mais dinâmica, enfim, e aí que eu falo que é onde está a nossa potência, né, que a nossa potência está nisso, onde a gente está feliz, onde a gente consegue estar no nosso melhor, onde a gente está circulando na vida, de forma livre, é, o que o seu corpo te acompanha, em todos os sentidos, né, ah, acho que eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu não sei o que, eu estava, né, que estava com uma questão de sobrepeso muito grande, ainda tem umas coisinhas aqui, ainda estou no caminho, mas, é, eu não, eu não, eu separei, né, eu separei, eu não quero que me acompanhe, não queria, não, eu não permitia, então hoje, é, eu voltei a me conectar, mais claramente, muito mais profundamente, porque é isso, é voltar a integrar, é voltar a integrar o corpo, com a mente, com o coração, com os sentimentos, com as emoções, com o espiritual, e trazer tudo como uma coisa só, e aí eu fui, eu venho experimentando isso, que é uma coisa, ainda nova para mim, porque eu fazia isso muito setorizado, né, apesar de saber que é um todo, a gente, é, trabalha esse todo, mas, vai aprendendo, cada dia mais, aprofundar mais um pouco, aprofundar mais um pouco, então, assim, sempre que eu botava agulha em mim, ou em outra pessoa, eu sabia que eu estava trabalhando, não só o físico, mas as emoções, eu sei, eu sei fazer, eu faço, e funciona, né, mais, é, o quanto aquilo, é, vai profundo, vai acessar lugares mais profundos, que você não conhece esses lugares, e quanto mais a gente libera camadas, mais profundo a gente entra, né, então, eu estava outro dia, é, retomando lá na, na academia, num lugar pequeno, ali, tranquilo, onde eu posso ficar ali, na boa, sem ficar, disputando o aparelho, e, tendo que circular, e ouvir um monte de coisa, barulheira, uma coisa bem tranquila, do jeito que eu gosto, e eu estava ali, e eu estava muito feliz, estava muito feliz de estar ali, fazendo o meu melhor, aquilo que eu gosto de fazer, que eu sei fazer, que eu tinha ficado muito tempo sem fazer, é, e fiquei ali, me conectando com o meu corpo, agradecendo, e falando, ah, agora a gente está de volta, todo mundo junto, né, e me conectando com as coisas que eu uso hoje, né, com as minhas percepções, além do corpo, com as emoções, então, eu, hoje, eu estou integrando tudo, numa coisa só, e eu estava, é, acessando coisas profundas em mim, questões emocionais profundas, que eu estava ali, buscando, acessar, curar, e aí, tinha uns dias, já que eu estava meio, assim, enfim, toda hora vindo à tona, eu cuidando, trabalhando, enfim, e ainda não, não tinha chegado no ponto, né, de liberar, eu não tinha ainda, é, liberado, porque é uma coisa, a gente tem a consciência, cuidar, trazer à tona, e aí, tem que ter um processo, né, eu, eu digo sempre, assim, gosto de trazer sempre, a imagem, de que a gente, quando faz alguma coisa, numa panela, e aí, fica aquela crosta, ou num, 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 num tabuleiro, lá, e fica aquela coisa queimadinha, a gente vai assar alguma coisa, e fica aquela crosta assada, torrada lá, a gente tem que botar de molho, né, muitas vezes, na hora, lava, não sai, a gente deixa de molho, ali, aí, aí, às vezes, não sai no mesmo dia, aí, a gente deixa ali, bota ali, de repente, um sabãozinho, pra amolecer, e vai deixando de molho, vai deixando, e às vezes, troca a água, tira um pouquinho, mas ainda não ficou um pouco, e a gente vai deixando de molho, até que chega uma hora, agora tá na hora, ó, isso aqui, né, agora tá pronto pra sair, aí, a gente passa, às vezes, uma esponja, às vezes, uma escovinha, sai, né, então, esses processos, né, que a gente faz, atendimentos energéticos, curas energéticas, conexões, ou a própria massagem, ou a própria terapia, ou a própria, enfim, seja lá o que for, que a gente escolhe receber, e fazer, são, esse, que eu, eu comparo, assim, com esse, com esse do molho, né, a gente vai botando de molho, tem que, tem coisa que tá agarrada pra caramba, né, a gente tem que enfiar, uma faquinha, raspar, ainda fica ali o negócio, na próxima vez, eu tiro, e tem coisas que saem mais fácil, depende do tempo que a gente deixou ali, né, vai queimando uma coisa sobre a outra, vai ficando com aquela crosta, às vezes, é difícil de sair, e quando a gente vai fazendo esses processos, a gente vai acessando, 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 a gente vai tirando, não sai tudo de uma vez, até porque a gente não, às vezes, não tá pronto, pra tirar tudo de uma vez, a gente precisa ir, é, cuidando, porque, é, são coisas que a gente tem ali guardado há tanto tempo, e tem, é como se fosse uma massa, né, é como se fosse um bolinho ali, guardadinho, uma bolinha, aí quando a gente, se a gente arrancar logo tudo de uma vez, fica um buraco, e às vezes a gente não sabe lidar com aquele buraco, você vai sentir uma falta, vai sentir um, um desconforto do buraco que ficou, então a gente vai limpando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, até que sai, o que faltava, e foi isso que aconteceu, eu tava trabalhando, trabalhando essas questões, e tudo, e já tinha uns dias que eu tava meio desconfortável, voltei meio a acessar aquilo, e falei, não, tá legal, isso ainda, tá mais, mas bom, eu sentia que tava indo, tá indo, tá indo, tá chegando lá, tá chegando lá, e aí, fui eu, pra academia, pra onde eu me inscrevi, pra fazer os exercícios, e eu gosto de, fazer coisas assim, intensas, atividade mais intensa, e sentir, né, aquela coisa do, a potência do corpo, o coração, batendo forte, tá, e a respiração, e vamos lá, então eu sempre, eu costumo ir sempre no meu, no próximo do, do meu máximo ali, mas é um gosto pessoal, de dar um gás, aí eu tava ali, dando um gás, aí, tava ali, tinha uma vista bonita, assim, do lado de fora, do janelão, assim, e eu lá, e depois eu falei, não, e vinha sempre a história, a questão, e eu, ah, isso não tá legal, chega agora, vamos resolver logo isso, chega agora, eu quero, liberar isso aqui, e aí, eu tava ali, e veio, assim, veio à tona, e realmente, é como se saísse, um negócio, abri a tampa, assim, veio pra mim, a clareza das coisas, que estavam ali ainda, porque, aquele desconforto, porque, que, pra onde ia aquilo, qual era o caminho, e foi, eu não vou dizer, que foi lindo, maravilhoso, assim, porque, é, às vezes, a resposta que vem, é algo que você fica assim, mas eu não queria, abrir mão disso, ai, eu não queria, será? Às vezes, são coisas que a gente tem que soltar, liberar, mas a gente segurou a vida inteira, tipo, essa relação não precisa ficar mais assim, eu não preciso mais lidar com essas pessoas desse jeito, eu posso fazer de forma diferente, não é, tá tudo bem, vai ser muito melhor, só que a gente, às vezes, segura um negócio, é ruizinho, mas a gente não solta, tem, olha, se você soltar, tem coisa tão maravilhosa, só a leveza, ou só você soltar, pra receber o que tem de mais maravilhoso ainda, que você nem sabe o que que é, ah, então deixa eu falar com esse negócio assim, ruimzinho, eu não sei o que que vem, então deixa eu ficar, e não solta, né, a gente não solta, e eu fazendo esses molhos todos, um monte de processo, trabalhando isso, buscando soltar, enfim, ali, naquele momento que o meu corpo tá lá dando um lugar, eu acesso essa coisa toda e falo isso, né, tipo, pô, vamos logo, resolver logo isso, vem isso pra mim, essa questão que, olha, é isso aqui, isso se apresenta dessa forma, e, solta isso, pode fazer de outro jeito, pode ser mais legal, é, eu fiquei impactada, com a consciência, com essa consciência que me veio, com essa clareza, não era exatamente aquilo que eu tinha pensado, em nenhum momento da minha vida, nunca, pensei, fazer dessa forma, e aí, eu senti uma dorzinha, assim, ai, ai, não sei, vou ter que soltar isso, hum, e aí, senti uma tristeza, e aí comecei ali, a chorar, aí, o aparelho, eu tinha terminado o tempo que eu tinha colocado, né, marquei lá um tempo, que eu ia fazer outras coisas, marquei o tempo no aparelho, e tinha terminado, falei, não vou sair daqui, não vou sair daqui com essa cara, vou ficar aqui nesse janelão, agora eu vou tirar esse negócio, vou chegar, vou ver onde, vou liberar isso aqui agora, vou aproveitar essa oportunidade, não vou se ver a tona, se eu sair daqui, de repente, no final fica a coisa pra sair, vamos sair logo de lado, logo tudo, e aí, botei mais tempo lá na parelha e fiquei, e aí veio, muito claramente, as coisas que eram pra vir, né, como poderia ser, e fui trazendo, foi depois que aquilo saiu, foi, numa leveza, e o meu corpo, tão feliz, assim, de estar ali, fazendo, contribuindo, e, ai, o que eu entendi, né, que eu saí dali, depois daquele tempo todo, muito leve, muito, muito, muito agradecida, porque, a experiência que eu tive naquele momento, e aí que eu quero chegar, na potência, né, o meu corpo, o meu corpo, ali, naquele momento, enquanto eu estava fazendo aquele exercício, naquela intensidade ali, que eu gosto, né, ele foi, e eu tenho certeza disso, hoje eu tenho certeza, ele foi o catalisador, ele foi, aquela, aquele negocinho que a gente, arranha ali, ajuda a raspar, aquela espátula que a gente, ajuda a raspar o que tá grudado, é aquela esponjinha que a gente passa pra tirar, ele foi, ele ajudou a, botar pra fora, aquilo que tava de molho, já pronto pra sair, eu tive total clareza disso ali, naquele lugar, naquele momento, eu entendi, eu entendi que se eu, se eu não tivesse ido, naquele momento, fazer aquele exercício, aquela ideia aí, ia ficar ainda ali, orbitando em mim, aquele sentimento, orbitando ali, talvez eu passasse mais um dia, mais dois, enfim, tipo, que ia sair, e ia, mas, o meu corpo, potencializou, essa saída, tipo, a pata, sabe, passa logo essa esponjada, passa um bombril aqui, vamos tirar logo isso, pra liberar, eu tenho certeza, eu senti, eu tive essa clareza, pela primeira vez, depois desse, né, desse longo tempo, dessas experiências, todas, que eu tive, que eu tenho, eu, tive essa clareza, né, da conexão, do corpo, com, um todo, com tudo que eu sou, e aí, foi tão bonito, eu fiquei tão grata, e aí, eu voltei, lá, naquele tempo, onde eu, mandava ver, corria, lá, 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 tá, 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 forte, 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 eu lembrei, de como, como era, e eu, entendi, que era assim, também, também, funcionava desse jeito, e o corpo, tava ali, me ajudando, sempre, ele era isso, ele fazia esse papel, só que eu, não tinha consciência, disso, né, que era, eu tratava como coisas separadas, não, a coisa, vinha e ia, vinha e ia, vinha e ia, ela era uma coisa e vinha outra, e se não resolvesse, também, resolvia, tava bom, tava lá, resolveu a contento, né, e tá bom, deixa lá, não, não tinha percepção, que se tinha resíduos, se tinha ficado, se ia resolver mais coisas, se vinha ali, resolveu, resolveu. Tanto que eu... Aí depois eu tive essa clareza, né? Saí às vezes pra correr, pra nadar, fazer alguma coisa. Aí eu voltava a outra pessoa, né? Voltava a outra pessoa muito diferente. Eu lembro de coisas que eu resolvia enquanto eu fazia o exercício. Era um momento de... Então eu tive lembrando, assim, eu me conectei de novo com isso. E eu fiquei tão grata ao meu corpo, né? Ser parte desse tudo. E às vezes a gente esquece, às vezes nem se dá conta de como é. E é essa potência. A potência, nós somos a potência quando a gente une tudo, né? Quando é uma parte separada, a gente não tá usando o nosso todo. A gente não tá usando o nosso melhor, o nosso máximo. A gente usa o nosso máximo quando a gente usa tudo, né? E o corpo faz parte. E ele é maravilhoso. Ele é incrível. É uma sabedoria. Gente, é extraordinário. E eu soube. Eu sempre soube. E sei, né? Mas eu precisei, de repente, passar por tudo isso. Pra ter a clareza. E quando a gente... É lindo, né? Quando a gente tem a consciência plena daquilo. Porque aí não é só a teoria. Não é só uma sensação. Não é só um sentimento. Você passa a ser aquilo. Então, você não ouve mais só. Você não lê mais só. Você não traz. Ai, que lindo. Entendi. Agora eu sei. Vou fazer. Não. É muito mais profundo do que isso. É aquilo ser você. Você ser aquilo. Aquilo fazer parte de você, né? Então, eu quis trazer essa experiência, essa reflexão aqui, pra nós lembrarmos, todos os dias, né? De trazermos o nosso todo. E não mais agora partes. Se a gente tá desconectado do emocional, a gente tá deixando as emoções de lado, porque são desconfortáveis, porque tem muita coisa e é só agora que eu vou começar a mexer. É. É mesmo. É assim. É assim. Mas, eu garanto, quando a gente começa a mexer e vem os desconfortos, a gente tem um apoio do nosso corpo, a gente tem um apoio de tantas outras coisas que nós somos, além de tudo, né? Do nosso externo, o que não é, né? Enfim. Eu já ia entrar pra outras histórias, mas enfim. Todo o nosso apoio emocional, espiritual, físico, nós somos todo esse apoio. E a gente tem também o apoio das outras coisas que a gente pode acessar, das ferramentas, das técnicas, dos atendimentos, das pessoas, enfim, de tudo. A gente não tá sozinho, né? A gente tá sempre muito apoiado, mas a gente é uma potência. A gente tem o nosso próprio apoio. Então, a gente se conectar mais profundamente, mais claramente com isso que nós somos. Porque o nosso corpo tá dando os sinais pra nos avisar de coisas que a gente pode resolver. Ele também tá ali, ó, dando o maior gás pra ajudar a liberar coisas, sabe? A soltar. E ele faz isso todo dia. Ele faz isso o tempo todo. Isso é o que a gente não percebe, né? A gente, às vezes, não dá conta. Ele não só mostra que tá doendo, que tá doendo o sofrimento, assim. Ele ajuda, acha uma via pra ajudar a liberar isso. Ele pede coisas, né? Você quer ir lá, repite, fazer uma caminhada, se conectar com a natureza. Vai lá. Vai lá. Porque isso é aquilo de belo. É aquilo de leve, de suave. É o remédio que o corpo tá pedindo. Vai lá. Pô, deita aí, relaxa um pouco, bota uma música. Para de ralar. Faz uma meditação. Ah, não, mas eu sou preguiçosa. Eu tenho tanta coisa pra fazer. Ai, porque não sei o quê. Pô, ouve o teu corpo. Ouve o que ele tá pedindo também. É claro, a gente tem clareza de coisas que, às vezes, também misturado. Ah, eu quero comer um monte de coisa. Eu quero comer um pote de sorvete, uma caixa de chocolate. Não é bem por aí, né? Porque a gente já sabe hoje como é que tem essa coisa do alimento, da comida, de substâncias que a gente ingere, seja medicamento, seja qualquer outra coisa. Então, tudo hoje com a consciência que a gente tem do equilíbrio, o equilíbrio, né? Então, mas por que não ouvir, né? Pra que o nosso corpo seja nosso parceiro, nisso que ele já faz tão maravilhosamente bem, isso que a gente não percebe, porque a gente não dá conta. Ah, hoje eu preciso dormir mais. Hoje são oito horas da noite, mas eu preciso dormir. Vou largar tudo e vou dormir. Eu não aguento mais. Às vezes eu falo isso. Quando eu falo isso, todo mundo sabe, abre, sai de perto, abre, 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 abre. Porque já sabe que é pra eu ficar, né? Ninguém ousa mais se meter na frente. Porque é o ouvir o corpo. Ah, hoje eu preciso ficar mais tempo na cama. Ah, hoje eu acordei super disposta e vou... Ah, hoje eu quero pegar um sol. Hoje eu preciso do sol. Ah, hoje eu vou beber mais água. Tô sentindo uma necessidade de água. Hoje eu vou fazer uma caminhada. Ai, tô tão feliz com isso aqui. Vou voltar a experimentar. Por que não? Ouvir o corpo. Porque o corpo, ele é o caminho, né? O sinal, é o alerta. Ele é o porta-voz de todas essas coisas que a gente às vezes não entende. E essa conexão, um vai ajudando o outro, né? Essas nossas partes unidas, vai um contribuindo com a outra parte, né? Uma parte contribuindo com a outra parte. E a gente vai acessando a nossa potência. Então, qual é a potência que nós somos? A gente tá usando tudo isso? Então, eu convido aqui vocês a trazerem essa reflexão pra vida de vocês. diariamente, em cada momento, quando vier uma emoção, quando você estiver cuidando de algo ali que você precisa resolver, como você tá cuidando do seu corpo também, né? Sem ser só da emoção, como o seu corpo tá reagindo, o que o seu corpo tá pedindo, o que o seu corpo tá te levando a fazer pra te ajudar nesse processo. Então, vamos estar atentos a essa grande parceria de todas as nossas partes. Que aí sim, vai ser o máximo. Então, deixo aqui um grande beijo e essa reflexão. Se você gostou, compartilha. Curte aqui esse vídeo. Se você não conhece ainda o canal, não se inscreveu, se inscreve. E nesse canal aqui, Ser das Estrelas, tem coisas extraordinárias e maravilhosas que são também ferramentas pra nos ajudar nesse processo, acessar a nossa potência. Um grande beijo. E até quarta-feira, às seis horas, novamente. Tchau, tchau. Tchau.